Que Jesus continue a nos abençoar, a nos inspirar, a todos nós, e que mantenhamos esse clima de paz, não só daqui até agora, mas para os próximos dias, de preferência todos eles. Vamos conversar um pouquinho. O Rubens me disse, quando subir a escada, que fique à vontade. Umas quatro horas está bom, não é? Mas vamos fazer com que essas próximas quatro horas transcorram como se fossem cinquenta minutos, para que não cansemos tantíssimo. Volto a dizer que é uma alegria poder participar com vocês, e agradecer pelo carinho que vocês demonstram, pelos abraços que recebemos, e pedir desculpas se não consigo devolver na mesma intensidade. Desculpe-me, se porventura, alguns que me disseram assim, você se lembra de mim? Eu disse, não. São várias pessoas, a gente acaba se confundindo um pouco. Então, me desculpe, se porventura pode ter parecido uma falta de atenção da minha parte. Mas o tempo vai passando, os anos vão chegando, a memória vai pagando também. Mas eu agradeço de coração esse carinho, como vocês me recebem. E a proposta da conversa agora à tarde, sobre a família, como a base para a construção da sociedade, eu creio que já foi muito bem falado aqui, ao longo desses três dias. Cada pessoa, cada palestrante, trouxe aqui um viés, trouxe aqui uma fachada desse elemento fundamental, que é a célula mater da sociedade, a família. Porque se observarmos uma sociedade, ela é composta por essas células, por essas famílias, de forma tal que a sociedade, ela reproduz o que é a soma, ou a maior parte da forma de ser das famílias que a compõem. Assim, se a sociedade é conservadora, é porque a média das famílias que a compõem também é conservadora. Se ela é liberal, da mesma forma, é porque a média das famílias que a compõem são liberais. Se a sociedade se nos parece um tanto confusa, é porque as famílias, em média, que as compõem também estão confusas. Se parece-nos que a sociedade vive no desamor, é porque as famílias que a compõem, em média, também estão no desamor. E isso, creio eu, é que tenha chamado a atenção de um espírito que escreveu uma obra, dentre várias outras boas obras que tratam do tema, escreveu uma obra pela psicografia de Raul Teixeira, chamada Verena Familiar. Uma obra da década de 90. Eu tinha lá uns 12 anos quando li essa obra. E, quando ela vai introduzir o assunto, ela vai dizer o que a motivou a escrever essa obra. Dona Teresa de Brito, o espírito, uma senhora que, numa das suas encarnações, na última encarnação, foi mãe de 11 filhos. Aquela mãe experiente. E, no mundo espiritual, diz ela, ela era procurada por pessoas encarnadas em desdobramentos pelo sono. Ela era procurada por pais, por mães, que reclamavam da rebeldia dos filhos. Procurada por filhos, filhas, que reclamavam do amorritamento dos pais. Procurada por casais, por maridos, esposas, que reclamavam da indiferença de um para o outro. Então, entendeu ela que era necessário refletir um pouco mais sobre os caminhos da família. Porque dizia ela que, se essas famílias estavam com essas características, a sociedade estaria da mesma forma. E que já era a hora de todos nós pensarmos a respeito da sociedade, a respeito da família, como elemento que reflete na sociedade. Conforme vemos na questão 774 do Livro dos Espíritos. Em que os Espíritos dizem que quis Deus que as pessoas se amassem. Por isso, a família seria a base da sociedade. Porque o amor da família é que poderia ser um elemento de amálgama para ligar as pessoas no amor social. E na questão seguinte, na questão 775 do Livro dos Espíritos, pergunta-se, qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos responderam, um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo. Vejamos que, com essa resposta, nós entendemos que a família é o local onde exercitamos a individualidade sem individualismo. se o relaxamento dos laços de família representa um aumento do egoísmo, significa, então, que o aperto, o apertar dos laços de família traria-nos o altruísmo. Porque talvez na família é que nós possamos desenvolver a contribuição, a ajuda recíproca dos seus membros pelo exercício do amor. E se esses laços forem afrouxados, o egoísmo vai campear. A família, como esse elemento formador e transformador de sociedade, pode não mais resistir. E passa a ser, tão somente, uma comporta reencarnatória, onde se abrem as portas para que as pessoas nasçam, para que os Espíritos aqui renasçam, ou aqui, para cá, retornem. Então, essa é a ideia contida nessa questão 775, que os laços de família são os elementos fundamentais para a vida em sociedade. E está justamente essa questão na lei de sociedade. Mostrando-nos que a sociedade, então, é a nossa grande família. A sociedade, então, é aquela família universal em que temos responsabilidades como membros para fazê-la melhor. É aquela família universal que o Cristo nos indicou quando em casa de Pedro é procurado por sua mãe e pega os seus irmãos. E lá, dizem a ele, sua mãe e seus irmãos estão a te chamar lá fora. E Jesus faz a pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E imediatamente, ele mesmo responde, apontando para todas aquelas pessoas. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, é minha mãe, são meus irmãos. Muitos disseram que com essa passagem Jesus estaria distanciando-se dos laços da sua família e rebaixando-a ao nível dos estranhos. Mas, pelo contrário, Jesus estava elevando os estranhos ao nível da sua família. Por entender que o sentimento de família transcende a consanguinidade. Que o sentimento de família é um amor que elaborado na família, treinado na família, desenvolve-se e amarga a todos da sociedade. Por isso, os Espíritos colocam os conceitos de família questões 774, 775, 776 na lei de sociedade. O que é o elemento base da sociedade? Não interessa a forma que se tem a família. Não interessa se são famílias unicelulares, unicomponentes, se são famílias agregadas, se são multicelulares, não interessa. não interessa se há instituição de um casamento, se há pura e simples a convivência. A família é a reunião daqueles que têm um amor em comum, um amor um pelo outro, uns pelos outros. E é esse o sentimento que deve permear também as nossas ações na sociedade. em tese, quando se começa uma família? Em tese, começa-se quando duas pessoas se unem, quando duas pessoas, podemos dizer, se casam. E entendamos por casamento a união entre as pessoas, não necessariamente uma instituição, mas a união entre pessoas, porque essa é a definição que os Espíritos dão para o casamento. É a questão 695 do livro dos Espíritos. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? E eles respondem, é um progresso na marcha da humanidade. A união entre dois seres. Que, casamento, quando dissemos, leva-nos a uma ideia de institucionalização. Mas, também, casamento ou a união pura e simples de dois seres. Se levar às bancas de César ou se levar às raias da religião, não vem ao caso. A união entre dois seres. Começa-se aí. E na questão seguinte, a 696, pergunta-se, qual seria para a sociedade o resultado da apolição do casamento? E eles respondem, o retorno à vida animal. Vejam que coisa interessante. Vejam que duas questões interessantes sobre a união de pessoas sob a formação da família. Um progresso, a união, o casamento, a união, um progresso na marcha da humanidade. Mostrando-nos que não é por simples uma atração. É uma união. e não é para fins exclusivos, perpetuativos, entre aspas, despensa. Não. Não é somente para abrir portas para a reencarnação. É também uma escola de aprendizado e de autoaprendizado, de aprender sobre si mesmo. a gente procurou comprar essa obra. Quando colocam na questão 696 que o relaxamento da, o resultado da abolição do casamento sendo-se um retorno à vida animal é porque o casamento é mais do que reflexos e instintos. É mais do que fruto de uma vontade por simples. Os animais se ajustam, copulam e seguem. O casamento não. A união não. Não é pura e simplesmente para exercício dos instintos e dos reflexos perpetuativos. Mas a união entre dois seres para na convivência aprenderem um com o outro e abrirem espaço para que almas outras possam chegar e também aprender. O casamento ele é fruto de uma maturação de consciência. entendamos mais uma vez não me refiro casamento instituição a união a união entre pessoas nesse aspecto é fruto da maturidade que em tese em tese desenvolver-se seria por um processo por um processo. Normalmente ou naturalmente as pessoas se conhecem se enamoram assumem um compromisso no rito social noivado se casam e depois tem filhos. em tese seria isso embora na prática pode mudar um pouco tem filhos se casa namora se detendo se conhece não quer dizer que é regra mas há um estado de maturação por quê? porque o casamento é a união entre duas pessoas que vem de locais diferentes que vem de culturas diferentes hábitos diferentes processos educacionais diferentes e nas diferenças vão se harmonizar pressupõe-se que aquela fase que antecede ao casamento a união é a fase de conhecimento de um e outro é a fase de adaptação dos quereres é a fase em que se desenvolve o sentimento fixa-se o sentimento consolida seu sentimento depois de uma outra fase em que essa convivência esse namoro ele amplia um pouco e aí duas famílias começam a se namorar porque já não é mais só o namorado o namorado o noivo a noiva já é a família do noivo a família do noivo já começa porque através daquela união de certa forma aproxima-se ou aproximam-se duas famílias mas mantendo as diferenças essa fase é para isso por isso há uma necessidade de um breve momento de convivência não é de experiência é de convivência não é incomum a noiva a mãe da noiva chegar para mim para a filha e dizer assim com a mãe da noiva mineira minha filha do céu mas você vai se casar com esse rapaz vocês dois brigam o dia todo e ela diz assim mineiramente pode deixar tudo junto pode deixar quando nos casarmos eu não teme e a mãe do filho da noiva diz assim meu filho você vai se casar com aquela poça vocês dois brigam o dia todo e a mãe diz o que é para ela eu muda 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 eles conseguem ele a transforma do que ele era ela o transforma do que ela era diferente do mesmo jeito por isso a fase que antecede sempre importante e não pode ser relegada a um segundo plano porque é ali que vão se ajustando dos detalhes a fase do namoro é aquela fase agradável sonhadora adice no país das maravilhas vivem-se de expectativas a forma de convivência de um casal de namorados é interessantíssima há uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo exceto o casal de namorados porque quando você vê um casal de namorados está longe você fica em dúvida são dois é um não, são dois não, é um porque são grudados são dissociáveis e só quando chega perto é que você identifica duas pessoas por duas vozes diferentes porque visualmente já continuam grudados são incapazes de sair da sala e ir à cozinha ser não abraçados e a porta que se vire para dilatar o portal é que eles façam vão a um restaurante para um jantar romântico numa mesa um por um que mal cabe um sentam os dois lado a lado e movimentam só as mãos porque não tem espaço para os braços entende? um presente de casal de namorado uma gargantinha um brinco uma camisa um vestido uma calça um casal um cigarro vão ao restaurante e se sentam frente a frente porque ele está muito apertado chega para lá o presente é altamente utilitário um micro-ondas um eletro de casal altamente utilitário nada pessoalizado a fala de um casal de namorados é uma coisa melosa chega a quase que um lunar e não se fala quem fala um coisinho em trans e olha aqui essa coisa benzinho depois casos e mineramente aquele benzinho vira um trenzinho aquele trem por isso é importante essa fase para ir se percebendo para ir percebendo os sentimentos para ir tendo essa convivência porque muitas vezes me vem algumas dúvidas de porque quanto mais próximas as pessoas são mais indiferentes elas se tornam por que quanto mais íntimos mais apartados nós vamos ficando por que que esse casal de namorados não todos mas por que que esses casais mudam essas relações por que se distancia é a rotina responde o que vai caindo no dia a dia na condição rotineira e a gente vai se acostumando e aí eu me pergunto o que é a rotina e a resposta que quase sempre me vem é fazer sempre a mesma coisa ou fazer a mesma coisa sempre e aí cai um automatismo na rotina e aí me vem a letra de uma música é tão bonitinha e óbvio eu não nunca vi o pessoal cantando porque uma música dos anos 70 nem nascido eu era meu pai me contava essas coisas que diz assim todo dia ela faz tudo sempre igual e me acorda às seis horas da manhã e me vem com um sorriso pontual e me beija com a boca de ortenão onde é que está a rotina nessa música qual parte dela indica a rotina todo dia ela faz tudo sempre igual a rotina nessa música está no sorriso pontual porque nós só sorrimos quando temos vontade ele não pode ser de hora marcada o sorriso de hora marcada é sentimento empastelado e sentimento não se trabalha por hora por momento então eu comecei a pensar que a rotina na verdade é quando reduzimos a convivência a uma pasteurização do sentimento não entendendo que o sentimento se modifica todos os dias não entendendo que o sentir o gostar o amar é uma descoberta diária é uma alimentação diária então quando eu tenho um sorriso pontual eu estou cumprindo uma obrigação de gostar da pessoa eu estou cumprindo apenas um dever e não estou nesse 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 tanto um sentimento e talvez talvez isso pode explicar o porquê de alguns esfriamentos das relações de namoro daquelas relações já longévolas de casamento é tão comum nós acharmos que a proximidade pode gerar o distanciamento e que é natural tem muito aqui na nossa região você passa pela rua cruza com uma pessoa que você conhece mas pensando em outras coisas não a percebe e ela percebe e diz assim pra gente você não vai me cumprimentar não você dormiu comigo por a tarde quer dizer quem dorme junto não se cumprimenta quando a foto ou seja marido e mulher não tem que se cumprimentar cada um vai para o seu canto companheiros que não tem que se cumprimentar cada um vai para o seu canto nós já arraigamos essa ideia de que já estamos ali juntos uma vez um amigo que na sua época solteira a minha cidade natal que eu vi que tem conterrâneos aqui em São Gotar uma mega bola contando quando nós somos conterrâneos quando vamos para lá a população fazer nova ou triplina mas um amigo que na época de solteiro ele era assim corpo atlético bem estruturado aquele corpo no estilo creio e eu me mudei em São Gotar já há quase 30 anos e tempos atrás encontrei meu irmão esse amigo com aquela beleza do Buda de estátua e ele começando com ele lógico que não estava não espantar uma mudança que eu vi e depois de 20 tantos anos novamente eu vi e aí eu disse você me deu uma enchida assim ele disse assim pra mim eu já casei eu falei isso mas precisa conservar o casamento ou seja eu me curtei agora já estou casado dane-se posso me engordar ou seja a teoria do colchão amarrado que simplesmente fica a transformação depois que se casa isso é o elemento da convivência que precisa ser pensado esses afrouxamentos dos sentimentos acabam gerando esse tipo de postura o distanciamento a indiferença que é o antagonista do amor já que o ódio dizia Chico é o amor ensanecido a indiferença é o antagonista amo não mas sei que existe e assim vai acontecendo e talvez isso seja talvez o que Dona Tereza de Brito disse do da indiferença dos casais que a procuraram porque não alimentaram e não alimentam aquela aquele sentimento do nascimento da relação por isso a importância de no primeiro momento a convivência a dois treinar a dois para depois em três em quatro em cinco em dez como no caso lá da minha família da mãe do nosso porque nós temos hábitos diferentes o marido só dorme se for na escuridão total a esposa tem que ter uma luzinha em algum lugar e ele detesta aquela luzinha porque ele tira o som o marido mal consegue dormir com um virol a esposa senão com três cobertores o marido adora dormir assistindo televisão a esposa detesta qualquer barulho para dormir o marido adora tomar café enfiando pão na xícara a esposa detesta olhar e vão conviver estou falando de coisas simples porque temos os outros elementos psicológicos e emocionais da relação mas só esses já são suficientes e terão que se harmonizar não uniformizar o marido que quer escolher o total e a esposa penumbra acaba que o marido se acostuma com a máscara para dormir e ele fica na sua escuridão ela fica na penumbra e os três estão juntos aprende a colocar um fone de ouvido e assiste a televisão e a esposa do silêncio pode dormir utiliza uma invenção milagrosa para resolver o virol e os cobertores o entretor que pesa com o virol e a esposa aquece como cobertor e se ajeita o marido continua molhando o pau da fé mas de costa para a esposa ou seja se harmonizam nessas diferenças sem falar nas diferenças maiores das manias dos cursos porque o ser humano ele é idiosincrático ou seja não reage da mesma forma ao mesmo estímulo e o casal são dois seres humanos idiosincráticos quando vemos no gênesis bíblico deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se a mulher e formarão os dois uma só carne não significa uma só pessoa um conjunto com as duas partes sem individualismo mas com individualidade preservada e nessa relação conjugal então temos o amor que pode ser entendido como um sentimento como cantou-nos o apóstolo Paulo na sua carta primeira aos coríntios lá no capítulo 13 ou pode ser uma sensação como nos cantou ao escrever o poema Cântico ao Amor Luiz de Camões lá no século XVI o amor sentimento é aquele amor de Paulino que diz que o amor não se insobertece que o amor não arde em ciúmes que o amor tudo ama que o amor tudo crê o amor sensação é aquele amor de Luiz de Camões quando ele dizia que o amor é o fogo que arde sem se ver é ferida que dói não se sente é um contentamento descontente é dor que desatina sem doer é um não querer mais que bem querer é um solitário andando por entre as gentes é um não contentar-se de potente é cuidar que se ganhe em se perder é estar-se preso por vontade é servir a quem vence o vencedor é ter para com quem nos mata a lealdade como pode o amor causar nos corações amizade se tão contrário a si é esse amor qualquer semelhante a paposa que é Monte Castelo não é mera coincidência ctrl-c ctrl-v e essa foi a maestria de Renato Russo fazia um ctrl-c ctrl-v foi lá em palco ctrl-c ctrl-v no sentimento foi Luiz de Camões ctrl-c ctrl-v na sensação e trouxe os dois para dizer que nós amamos com o sentimento amamos com o epitério também que sensações e sentimentos se associam e que é preciso alimentar tanto o sentimento quanto as sensações a paixão como o verniz de uma madeira muito resistente ou seja a paixão que enveniza o próprio amor mas por outro lado Gibran cadê o Gibran no livro o profeta perguntaram a ele pediram a ele fale-nos dos casais e ele disse maridos esposas amai-vos um ao outro mas não façais do amor um grilhão uma presada dai-te comer um ao outro da mesma bebida mas não bebais na mesma taça dai-o ao outro do mesmo pão mas não comais o mesmo pedaço sede vós como são as cordas da lira que são separadas mas vibram juntas numa perfeita maneira e se uma só carne não é uma só pessoa são duas pessoas que se harmonizam que unem-se nas diferenças e convivem e aprendem e crescem e se preparam se preparam para abrir as oportunidades para chegar daqueles seres que por hora ainda não tem outro meio de chegar à encarnação senão pelas vias biológicas e esses então marido e mulher abrindo as comportas reencarnatórias se transformam em pai e mãe sem deixar de ser marido e mulher e chegam-nos os filhos aquelas coisinhas mais lindas do mundo aqueles trincinhos aquelas coisinhas que faz com que pai mãe e principalmente a voz se transformem e percam até a racionalidade em nome do amor mas esses filhos embora possam se parecer com os pais não são as extensões dos pais são seres outros apartados que vieram para uma convivência e um aprendizado que os espíritos nos dizem no capítulo 5 do evangelho segundo espiritismo o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu para reatar os compromissos anteriormente dos feitos o espírito frequentemente não é constantemente porque na família temos espíritos que não são conhecidos temos espíritos que nunca ouvimos falar deles é a primeira vez que nos encontramos mais frequentemente mais frequentemente são os já conhecidos então a família nesse momento se transforma numa escola de convivência para o aprendizado de todos pais ensinando filhos ensinando como filhos ensinando sim eles estão chegando agora no mundo espiritual muito mais sabedores das novidades de lá do que nós que já estamos aqui há um certo tempo no meu caso há 18 anos nós sabemos mais do mundo daqui porque estamos aqui há mais tempo do que eles no meu caso 52 anos e aí vamos aprendendo orientando-nos os pais orientando os filhos e os filhos dando lances para que os pais auto aprendam na questão 919 do livro dos espíritos temos uma pergunta que desculpe-me os demais mineiros eu sou mineiro então posso falar um pouquinho é uma pergunta mineira a questão 919 é uma pergunta que é o melhor resultado com o menor esforço eu não assisti porque a coisa é custosa se pode ser mais simples e a pergunta é isso porque pergunta qual é o meio prático o que é prático qual é o meio prático e eficaz simples e que tem resultado qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrematamento do mal e de certo salve a intimidade nos diz conhece a intimidade e uma das formas de autoconhecimento é a convivência com o semelhante não é somente pela autoanálise é também a convivência com o semelhante porque ali nós podemos aprender sobre nós mesmos pelas nossas reações às ações deles dos demais a convivência é uma escola bendita que nos ensina a enxergarmos a nós mesmos pela forma que eu vou agir em casa e na rua como nós somos na rua por favor é muito obrigado é não é de que é você primeiro não seja por isso e em casa calma quero ser somente menino quem nós somos ou de casa ou de fora em casa nós mostramos como somos na rua não queremos que os outros nos vejam é a escola bendita e podemos aprender nessa convivência não ele meu filho criancinha me ensinando mas eu me observando nas minhas reações em função das ações praticadas por eles permita-me um exemplo pessoal já faz um tempinho estávamos eu esposa dos dois filhos almoçando em casa e o meu filho naquela época criancinha sei lá seis, sete, oito anos não sei e ele foi pegar uma garrafa de suco uma jarra de suco e naquela criança não tem uma noção de espaço muito bem definida e foi pegar a garrafa e se pava no meu copo meu copo meu copo caiu e o suco e o suco que estava no copo veio assim serpenteando a mesa e caiu inteiramente no meu copo e me deu um banho de suco e a minha reação de pai foi igual presta atenção sabe o que você está fazendo menino você não está vendo que eu estou aqui você me mudou todo e aí foi aquela cantilena paterna de pseudo autoridade passado o tempo não sei quanto tempo saímos eu meus dois filhos e minha esposa e fomos a uma pizzaria na cidade de Patrocínio que hoje já não existe mais a pizzaria o casal de amigos tinham dois filhos pequenos também e o filho desse casal de amigos pegou uma garrafa de refrigerante de 2.2 litros e foi colocado um copo descartável de 200 ml e foi mais ou menos isso que vocês imaginaram o copo virou o refrigerante junto e caiu no colo de quem? eu e me deu aquele banho de refrigerante bem mais dentro do que de suco e o pai desse menino se lançou na imediata ação dizendo que absurdo meu filho chamou a atenção do meu menino e eu já não mais dentro de casa na rua disse isso acontece e o meu filho imediatamente olhando pra mim me disse com o filho dos outros toma de lá pra cá já virei um celeiro de refrigerante nas calças nas camisas e aprendi esse é o aprendizado da convivência no lar que pode ser oportunizado pelos filhos não de forma cognitiva mas pelo acontecer das situações e as nossas reações e podemos aprender sobre isso mas em regra nós os pais é que ensinamos os filhos educamos os filhos e esses filhos que se nos chegam o primeiro processo é percebemos embora a nossa cara obviamente melhorada porque tudo evoluiu sorte minha né que meus filhos evoluíram e parece muito com a mãe então muito melhor do que eu e a gente nesse processo percebemos apartados diferentes de nós e não partes nossas e sobre isso Carlinhos também dá sua sugestão quando se pede no mesmo livro para que ele fale dos filhos e ele diz então vossos filhos não são vossos filhos são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma veem através de vós mas não de vós e embora vivam convosco não vos pertencem por mim e eu questão 167 do livro dos espíritos para escrever isso porque ali ele trata total apartamento desses filhos em retorno vindo através de nós mas não de nós e ele acrescenta o indicativo da missão dos pais em relação aos filhos no processo educativo diz ele vós pais são arcos vossos filhos flechas quanto mais se dobra o arco mais longe se arremessa uma flecha dobrai-vos pais como arcos vivos que são e arremessai vossos filhos rumo à eternidade que é muito mais do que o espaço da nossa casa que é muito mais do que quando se casam dão jeito de fazer um puxadinho lá no quintal para que eles morem lá perto ou tão jeito de comprar o código do lado para construir ali rumo rumo à eternidade cada um seguindo o seu caminho amparado no aprendizado da convivência do lado os filhos não são iguais óbvio que não são são espíritos diferentes tem características diferentes embora educados da mesma forma e no mesmo meio não é regra não é regra mas normalmente o filho mais velho é mais introspectivo é o filho da é o filho da paciência porque é o filho que nasce quando o pai e mãe nada entende de ser pai e mãe se você quiser saber quem é o mais velho você pergunta assim quanto tempo você ficou com um coelho um mês que é o mais velho porque o primeiro filho se ele cogitar da possibilidade de quem sabe um dia pisar descalço no chão a mãe dirá você vai ficar doendo nem pense nisso e se quando o filho pisa descalço no chão a mãe fala menino você vai ficar doendo o terceiro fica sujindo andando no chão o quarto é o pai tem mais muita por aí então normalmente o filho mais velho tem esse aspecto um tanto laboratorial ele vai sendo ele vai dando treinamento para os pais e é normalmente um preposto o pai diz assim por mais velho olha o seu nome na casa a mãe diz assim por mais velho toma conta dos seus irmãos e ele vai desenvolvendo uma certa integridade de sentimento não que seja o mais inteligente mas é o mais dedicado e é o único que conviveu com os pais sem que houvesse outros e aí vem o filho do meio que não é regra mas a característica do filho do meio é ser diferente do filho mais velho e muitas vezes pelos pais porque nós dizemos que o filho do meio esses filhos do meio são os filhos da comparação é como os pais dizerem o seu irmão mais velho da sua idade já tinha passado de ano o seu irmão mais velho da sua idade já trabalhava o seu irmão mais velho e ele olha para o mais velho e qual a característica desse? é diferente do mais velho o mais velho é aquele filho que a mãe está com visita em casa na sala ele chega correndo de Samizadavit e a manda que é uma olhada de canto de olho e ele volta para o cara de novo o do meio chega correndo na sala a mãe olha para o canto de olho e fala assim só estava olhando desse jeito ele é articulado porque tem um na frente e ele precisa buscar o homem o caçudo não pode ter um copo fazia sempre ele tem um outro na frente ele tem um mais velho na frente ele busca do outro jeito o caçudo não é regra mas normalmente ele é o índio você chama o João Zíndio? chega a dois metros de João Zíndio mas é o índio é aquele que tem uma paciência também ele é estrategista a mãe chega com o presente em casa lá um tênis e ele fala vou ganhar um tênis do meu irmão porque aquele é para o mais velho que vai passar para o do meio e do meio vai passar o dele e ele está legal fica com esse sai da rua e alguém diz assim mas essa camisa os irmãos dizem agora é minha mas ele é resignado mas não é burro ele chega para o mais velho e diz assim você vai sair vou estou vendo você está se arrumando eu quero ir por você o que é isso se eu me rio não vou te levar eu não quero nenhum se você não me levar eu conto para minha mãe o que você fez ontem e ele diz vamos, vamos cada filho é diferente e o amor de pai e mãe são os mesmos mas não demonstrados da mesma forma tem filho que você abraça ele retribui o abraço tem filho que você abraça ele não te larga tem filho que você abraça ele está com os braços prescritos cada um é de um jeito e você vai tratando cada um de um jeito educando cada um de um jeito para que tenham todos o mesmo propósito sem perder a personalidade educar para viver na sociedade essa é a dinâmica da relação pai e filho mãe e filho essa é a dinâmica e nesse processo de ensinar de educar nós vemos a questão 110 do livro O Consolador como se pergunta Emmanuel qual é a melhor escola na terra para a educação das almas que chegam lá e Emmanuel responde a melhor escola para a educação das almas que chegam lá ainda é o lar pois no lar é que se ensinam é que se fixam desculpe-me as bases do caráter os estabelecimentos de educação propriamente ditos do mundo podem instruir e acrescenta a ele mas só a família pode educar vejam o que Emmanuel nos traz nessa questão 110 do livro do Consolador e então entendemos que esse processo de educação para uma vida em sociedade perpassa didaticamente por três três elementos a educação natural a educação formal e a educação moral ou se eu quiser religiosa o que é a educação natural é a educação do dia a dia através das observações através das ações ela não é cognitiva ela é perceptiva ela é prosorção é aquilo que os pais vão fazendo e os filhos vão copiando como escreveu o espírito Cassimiro Cunha pela psicografia de Chico Xavier no livro Poetas Redivíduos falando aos pais sobre as crianças educandas ele diz ele escreve resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais pois a criança no futuro é a foto viva dos pais essa é a educação natural é aquela que a criança absorve é aquela que o filho absorve e reproduz quando muitas vezes em sala de aula encontramos crianças um tanto agressivo que chega para o colega e ele e tira o lares da mão é porque em casa ela aprendeu dessa forma porque o pai também lhe tira as coisas a mãe também lhe tira as coisas os irmãos mais velhos também lhe tiram e para ele ser natural e vai reproduzir na sociedade essa é a educação natural é aquela educação que não adianta eu dizer algo e fazer diferente o filho aprenderá por diferente toca-se o telefone a criancinha atende e fala mãe e para a senhora ela fala mamãe não está no segundo dia toca o telefone ela atende o telefone pergunta a mãe se ela está ou não está suave e por mais que a mãe diga não pode mentir a criança vai aprender pelo que a mãe fez pelo que o pai fez não pelo que falava esse é o processo da fixação a educação natural e a educação natural é essa que Emmanuel se refere de formar as bases do caráter e dizem os espíritos respondendo a questão 383 do livro dos espíritos que a fase da infância é de fundamental importância para esse processo da educação natural pois nessa fase o espírito ainda está como que obnubilado pela própria condição do corpo e por assim estar ele não consegue se mostrar então ele é mais acessível ao que lhes chega ao que lhes ensina ele ensina ao que lhe demonstra então é a época então é a época ideal segundo os espíritos nessa questão 383 para se fixar o conhecimento para se passar os elementos da educação da formação da personalidade ou para a contribuição da continuidade da formação da personalidade e muitas vezes nessa fase nós fazemos o contrário incentivamos os nossos filhos as posturas que no futuro quando adultos nós nunca aprovaríamos o menino a menina a criancinha fala um palavrão e os pais dizem assim não que bonitinho fala de novo porque é engraçadinho só que quando adulto ele vai continuar do mesmo jeito ele vai ser engraçadinho estamos perdendo a oportunidade nessa fase fundamental de absorção através da demonstração dos pais por isso volto a dizer a união supõe maturidade para saber lidar com aqueles que vêm depois mas são difíceis os filhos sim como nós também somos adultos difíceis dona Teresa de Brito ela diz no livro Vereda Familiar quando Deus desconfia uma alma que vem do invisível para o sagrado compromisso do lar é porque ele sabe que com os recursos os barcos ou varcos que dispõem os pais terão condição de bem educar para a vida já acrescenta que a missão dos pais é devolver os filhos para Deus melhor do que ele recebeu e os filhos vão crescendo passam por fases por etapas e na questão 385 do livro dos espíritos os espíritos nos respondem uma pergunta que de fato é muito interessante todos nós percebemos pergunta-se a eles por que a pessoa num dado momento da sua existência mais especificamente ao sair da adolescência muda o seu comportamento é o espírito que se modifica e eles respondem os espíritos não é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como realmente ele era e essa sua natureza que ele traz nos seus arquivos ancestrais de existências vai ser comparada contrabalanceada com tudo aquilo que ele aprendeu naquela fase da infância naquela fase da família e prevalecerá o que for maior se maior ensino foi dado sobrepõe aquilo que vem de salvo negativo se menor ensino foi dado prevalece o salvo negativo Lidiene de Menezes autor do livro Educação Espírita ele coloca uma trova inversível para a idade dessa adolescência ele diz idade de turbulência e de autoafirmação requer a adolescência dos pais com suporte e devoção porque ali continuou o processo educativo continuou André Luiz nos fala da casa mental em que nos apresenta o subconsciente o consciente o super consciente nesse processo da questão 385 do livro dos espíritos o subconsciente é aquele que traz os nossos arquivos passados o consciente é o que aprendeu-se nessa encarnação e é o momento em que esses dois se ajustam e é esse o momento da turbulência e nesse ajustamento ou nessa justa posição de passado e presente a personalidade se formará se ajustará também mas simão então perdeu-se o tempo da questão 383 da infância não se mais tem oportunidade tem tem o super consciente que onde se encontram os ideais sublimes e que nós podemos acessar para um novo processo da educação a educação moral a educação religiosa quando ensinamos nossos filhos a respeito da existência de um ser maior de um ser que nos criou de um ser que nos conhece de um ser que nos ajuda de um ser que nos sustenta ensinamos a eles o valor da oração o valor da prece demonstramos e ensinamos o valor da fé e mostramos que existe realidade outra diferente somente dessa material que nós vivemos e mostramos que embora de sabedoria popular o ditado mal que nasce em torto morre em torto se direita com as oportunidades reflexivas a respeito da própria existência a ouvir forças que advêm do nosso credo daí a importância dessa educação moral que não é moralista é de reflexão na moralidade que perpassa no nosso caso pelas hostes do pensamento espírita pelo viés do pensamento religioso e aí buscamos nós espíritas no culto do evangelho do lar a oportunidade de brindar a nossa família com a presença dos seres portosos e instrutores que nos vêm para dividir conosco nas inspirações o aprendizado o conhecimento para o aprendizado das lições que nos chegam o culto do evangelho que é feito não de forma obrigatória de forma necessária e que envolvemos e cativamos os nossos filhos a dele participar na linguagem que eles podem conhecer absorver e entender quantas vezes nós fizemos culto em casa com carrinhos o carrinho de roubeiro que era o socorrista o guinfo que era o socorrista que ia atender os carrinhos quebrados no arco de solidariedade quantas vezes debaixo da mesa com a toalha formando uma tenda fizemos um culto de evangelho numa tenda indígena brincando com os indios e falando do natural amor e falando da civilização que muitas vezes conturba o pensamento natural quantas vezes fizemos isso quantas vezes temos água feitificada para as bonecas e elas cresceram saudáveis nunca tive problema com as bonecas com problema de saúde a água foi perfeita quantas vezes porque é para essas as crianças que estão na fase absurda na fase de aprender e muitas vezes nós pais queremos um culto no nível nosso de inteligibilidade e deixamos a criança ali contando nos dedos a hora para terminar depois foi passado o tempo foi um papai que foi crescendo em especial a minha filha e nós íamos orando e ela queria fazer a oração do pai nosso e testava a gente para ver se nós decoramos direitinho e aí ela começava uma parte do pai nosso parava e não tinha que continuar depois ela já ia para uma frase do meio e tinha que continuar e tudo decorado uma hora a gente tropeça e esquece e depois fomos falando do valor da oração não mais decorada mas sentida e fomos pedindo para que fizesse ela a prece de de instalação do culto e assim foi uma frase para que a ideia religiosa não seja uma imposição mas sim uma construção uma construção de bases sólidas que eu sei que posso buscar quando me sentir necessitado ensinando que esse amigo presente Jesus se faz sempre faz tanto que nos liguemos a ele pela prece pela oração é a educação religiosa e a educação formal que é dada pelas escolas que instruem e fortalecem os elementos naturais ensinados em casa mas serem os paradigmas sociais que são em grande parte estabelecidos pela média das famílias que compõem a sociedade e esses três vezes a educação formal a educação religiosa moral a educação natural formam a educação integral formam o ser humano e aí ele vai por uma eternidade ele serve o seu percurso e os pais fizeram sua parte trabalharam dedicaram ao Senhor e colhem os frutos que normalmente eles estragam os netos que a função do avô ou da avó não são funções maternas e paternas são funções de avô e de avô cabe aos pais educar os seus filhos e cabe aos pais dos pais educar os seus filhos mas não os seus netos preciso orientar meu filho para ele orientar os seus filhos faça isso com os seus filhos para que eles eduquem os filhos deles mas não quem nem tapa e vai direto aos filhos deles que são seus netos brinquem com eles divirtam com eles mas respeitem as regras que os próprios pais estabeleceram por seus filhos a época de educar os filhos já foi agora os filhos vão educar os seus filhos e a avó pode dar uma estragadinha por prazo determinado só quando tiver um dia um anjo dos pais depois vai lá e fala olha segue seu papai e sua mamãe está falando que estão certos porque são seus pais e a família depois inverte e temos os filhos cuidando dos pais e aí nos lembramos fortemente de um rapai que é uma base da lei natural já que Kardec chamou de lei natural aqueles dez elementos doze elementos do capítulo vinte do ex-luto que nós conhecemos como os dez mandamentos do adecal e lá temos honrar pai honrarás teu pai e tua mãe para que tenhas longos dias na terra o Senhor teu Deus tirará e é hora então que cuidamos daqueles que nos educaram e nos deram a base do caráter e as condições de viver melhor cuidamos não toleramos não aguardamos cuidamos é amor é respeito é consideração é gratidão é a piedade filial trabalhada no evangelho e que muito bem os espíritos trabalharam no meio dos espíritos também na lei e sociedade sobre o homem par aqueles que não tem mais a força de compartilhar o idoso da família é um membro da família e não um agregado tampouco um satélite é um membro da família que tem a sua história tem a sua experiência e tem a sua necessidade de pertencimento e a família precisa aprender que ela não se tem integral senão todos os membros ali juntos mesmo que em casas separadas porque para estar juntos não precisamos estar perto como diz a letra de uma música docenta desde o universitário não precisamos estar perto mas precisamos estar juntos em casamento a família continua mesmo que não juntas porque muitas famílias se formaram ou porque a família se formou através de outras famílias que já se desfizeram naquela relação de casal casais que já vem com seus filhos o outro já vem com seus também e depois temos deles e aí vem com os meus os seus e os nossos tudo isso é também e o elemento muito bem trabalhado aqui antes da possibilidade do desfazimento porque a união permanente estabelecida na questão 695 do livro dos espíritos não é a obrigatoriedade da continuidade das presenças é a união permanente é enquanto ela for permanente e ela sempre será permanente se as bases que sustentam a relação for o verdadeiro amor então surge a pergunta quanto tempo dura uma união quanto tempo dura um casamento você sabe quanto tempo durar o motivo que levou a união não se deve olhar porque se separam deve se olhar porque se uniram porque enquanto durar o motivo da união durará a própria união há pessoas que se casam por carência tão logo não mais se sintam carentes acabam o motivo outras se casam pela beleza alheia e quando ela modificar e ficar a feiura alheia não mais terá a união outros se casam pela volúmia da paixão pelo imediatismo de já faz muito tempo que nos conhecemos aliás foi ontem que nos conhecemos e se casam e o imediatismo passa e a união se desfaz aqueles que se casam por fuga não aguento mais ficar na casa dos meus pais e quando não mais precisar fugirem da sua não continuam ao mesmo e há aqueles que se morrem e se casam pelo amor natural sereno nada exigente o amor calçado na amizade da alegria da convivência da necessidade de estar juntos e quando isso acabar que até hoje não me deram quando isso acabou porque acabaria essa essa é a união que está lá nos evangelhos quando disse o Cristo dando sequência ao Gênesis bíblico porque Cristo diz a mesma coisa no Gênesis deixará o homem o seu pai e a sua mãe e formarão os dois uma sua policial mulher e formarão os dois uma sua carne portanto não separe o homem o que Deus uniu diz o evangelista João que Deus é amor e o que é unido pelo amor vontades desmerecidas desejos não medidos não separem porque é permanente podem acabar as profecias podem acabar os dons das línguas diz o apóstolo Paulo mas o amor permanecerá esse essa é a união do Deus não institucionalizada apenas sentido e essa união é que forma o lar e com esse sentimento o lar se ergue e forma a base da própria sociedade e teremos na sociedade teremos a sociedade aí sim com esse sentimento do amor que é amalgamado da união a sociedade também amorável que respeita que educa que instrui que apoia que contribui a partir desse momento que entendemos esse conceito de família entendemos a importância que temos quando nos lançamos a educadores domésticos a paz mas ou aqueles que estiverem conosco sobre a nossa parada assim entendendo a família o lar a casa se torna o melhor lugar para a gente estar lembram-me quando assistia o filme o mágico de Oz versão antiga mas já remasterizada que Todd tentou-se tentou-se levar a ela meios e mais meios para ela voltar para a casa e ela nunca conseguia havia o bloqueio da bucha a bruxa malvada do norte havia a ineficiência da bruxa bondosa do sul das bruxas meios termos do leste e do oeste e ela não conseguia o mágico de Oz mal sabia os seus próprios caminhos e ela se sentiu perdida e não podia voltar para casa mesmo na estradinha dos escuros tijolos amarelos mas até que essa bondosa bruxa do sul disse a ela como fazer para voltar para casa para voltar para o seu lugar e disse e ela então fez e qual era a regra qual era a mágica para voltar bater os calcanhares e dizer não há lugar melhor no mundo do que a minha casa não há lugar melhor no mundo do que a minha casa não há lugar melhor no mundo do que a minha casa e ela abortou em casa assim somos nós todos que achamos que muitas vezes família é problema família sempre será solução nunca problema problema seremos nós família será sempre solução e conta nos que um homem um pintor queria pintar um quadro que fosse a sua obra prima ele queria já parar de pintar e o último quadro devia ser algo que quando as pessoas olhassem para o quadro veriam a coisa mais bela do mundo e ele tentou foi no seu ateliê tentou mas não conseguia materializar numa tela aquilo que fosse a coisa mais bela do mundo e ele saiu de casa sua esposa ficou seu filho pequeno ficou e ele saiu caminhando para buscar uma inspiração e no caminhar ele se encontra com um poeta e o poeta uma pessoa sensível percebe aquela certa angústia do pintor e pergunta a ele o que estava acontecendo e o pintor diz ao poeta eu quero pintar o último quadro da minha vida eu quero que seja a coisa mais bela do mundo mas eu não consigo materializar numa tela e não sei dizer o que é a coisa mais bela do mundo e o poeta com toda sensibilidade diz a ele pinte o amor o amor é a coisa mais bela do mundo o amor une as pessoas o amor alegra as pessoas o amor sustenta as pessoas pinte o amor o pintor concordou e disse você está certo vou pintar o amor o poeta foi claro e veio mal da dúvida como materializar no material o amor como ele desenhar pintar desculpe algo que quando alguém olhasse vise o amor e continuou andando não resolvi e ele se encontra como sacerdote esse sacerdote sensível às pessoas pergunta-lhe a mesma coisa que o poeta lhe perguntar o que aconteceu e ele voltou que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo como o último quadro do seu trabalho mas que não conseguia encontrar um poeta que havia dito que o amor era a coisa mais bela do mundo mas ele não conseguia materializar o amor o sacerdote sorriu serenamente e disse a ele o amor é uma coisa bela do mundo mas a coisa mais bela do mundo é a fé pois a fé é a manifestação do amor que se tem a Deus a fé é a retribuição que nós temos do amor de Deus pinte a fé ele concordou e disse a fé é a coisa bela do mundo o sacerdote foi bom e ele ficou com dois problemas como materializar o amor como materializar a fé de forma tal que se olhasse e dissesse são as coisas mais belas do mundo continuou caminhando voltando para casa encontrou-se com um ex-combatente de guerra sensível também talvez pelos os esforços e as dificuldades da guerra e observa aquele homem que andava de cabeça baixa pergunta o que havia acontecido que o pintor que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo que o poeta disse que era o amor que o sacerdote disse que era a fé e ele não sabia o que fazer e o ex-combatente sorriu deu um abraço e disse amor e fé são coisas belas mas a coisa mais bela do mundo é a paz pinte a paz que você terá a coisa mais bela do mundo ele agradeceu e não sabia como materializar como desenhar para que olhasse e dissesse a coisa mais bela do mundo e vai voltando e chegando em casa próximo a casa já no portão ele observa no portão que a sua esposa e seu filho estavam ali esperando que ele voltasse e ele se aproxima e o filho pequeno vem correndo para abraçá-lo a esposa veio para abraçá-lo e no olhar da esposa abraçando-o ele viu o amor e naquele olhar do filho de confiança plena no pai ele enxergou a fé e entraram para casa e dentro de casa ele entendeu a paz foi para o seu ateliê virou a noite pintando no outro dia chamou a mulher e o filho e mostrou-lhes o quadro cujo título era minha família a coisa mais bela do mundo isso é a nossa família a coisa mais bela do mundo a escola das nossas águas que nos foi presenteada por Deus escolhida por nós e temos todos os recursos para viver bem com problemas sem problemas e apesar dos problemas com os entes queridos sem eles e apesar deles mas sempre a família será a coisa mais bela do mundo onde nós cresceremos nos formaremos e aprenderemos o real sentido da palavra amor a certeza da fé e a serenidade da paz pela paciência de vocês em me aguentarem duas vezes no mesmo dia eu agradeço rogando a Deus que abençoe cada família que é o que se faz que quando vocês e nós retornarmos para as nossas casas que levemos a alegria desses dias trabalhados com Cristo que levemos a tranquilidade desses dias em que sentimos a presença espiritual e recolhemos recolhemos da nossa família aquele sorriso de que bom que você lutou que bom que vocês estão de volta e comecemos a rever o nosso conceito de família com as bênçãos de Deus sobre cada um dos que compõem a nossa família e também nós mineiramente Deus lhes pague pela atenção Deus lhes pague pela paciência Deus lhes pague pelo carinho demonstrado e que essa nossa nova família cresça e que no terceiro céu estejamos ansiosos para novos encontros novos conheceres e ampliar a nossa família espiritual que Deus nos abençoe e que Deus te abençoe a nossa família e que Deus te abençoe a nossa e que Deus e que Deus te abençoe te abençoe Obrigada.